Obrigado, Senhor, por mais um dia que se foi. Já é noite, nós vamos descansar. Que anjos sejam enviados para nos protegerem. Que estejam do nosso lado. Que o Senhor glorifique o Seu nome e traga paz para a nossa vida. Graças por tudo, Pai. Nós Te exaltamos, Te engrandecemos e Te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cante a música Tua Morada, está no canal do YouTube e no Spotify. Deus te abençoe. Tua Morada, está no canal do YouTube e no Spotify. Tua Morada, está no canal do YouTube e no Spotify.